Ah, eu achei ele! Vocês pediram tanto! Olha ele aí, ó! Parreira! O zagueiro do Bahia de 1997! O homem que que mata preto! Mas eu tomaria uma com ele sem problemas, velho. Ele pegou arma pra você, não? Pegou, atirou pra cima. Caralho! Deu delegacia na época, não foi? Deu. Mas aí a delegacia também foi uma pressão do Valtese na época que quis tumultuar. Porque por mim eu fui treinar no outro dia, nem... Aí comentei e os caras quiseram fazer essa onda aí. Mas você sacaneava ele no Bavi, velho. Mas eu sacaneava ele como sacava o Bobô, como sacaneava todos os jogadores. Só que eu não sabia que ele ia pegar o ódio. Só que eu vou imaginar que o cara vai puxar a revólver. Não, no Bavi que ele deu um soco, foi uma falta pro Bahia, a favor do Bahia. Foi. E aí Preto tava perto ali. Eu tava do lado da barreira. E tava armando a barreira. Não, aí você deu uma dedada no cara. Não, deu uma dedada não. Ele me empurrou. Ele falou alguma coisa pra Preto. Falou, juvenil, sai daí, juvenil. Aí eu falei, ó, vem devagar que o nego tá de olho na tua mulher lá no condomínio. Só falei isso. Meu irmão. Aí ele deu um morro, um soco na cara de Preto. Largou mesmo. Porque entrou, acabou o Bavi, pô. Acabou não, né? Entrou a galera do Vitória, todo o Bahia. Confusão grande, pô. Polícia. Ele foi expulso. Saiu, quando sabe, irmão. Ele deu entrevista. Eu vou matar ele onde estiver. A confusão foi grande, pô. Aí depois teve lá onde você morava lá. Não, depois teve uns... É que naquele ano teve uns quatro Bavi seguidos. Não, não. No Barradão. Ele quase enreocou sua perna, irmão. Ele me deu uma voadora. Quase ele quebra a minha perna. Eu não sei quando ele perdeu a perna, velho. E a televisão pegou. Ah, vai pra entrar nesse crudo, velho. Porra. Irmão Preto... Aí nesse dia os caras... A gente morava em cinco. Falava, rapaz, hoje o cara vai lhe pegar, mano. Quem foi? Quem morava com quem você? João Paulo. E os caras com medo do zagueiro forte da porra, meu irmão. O cara vai lhe pegar. Aí eu tomei duas cervejas, botei camisa na cabeça. Eu sou o Rambo. Vem, manda ele vir. Aí tinha marcado de pizza hunt com a namoradinha. Que na época era patrocinado. Quando eu tô saindo, ele tá com o revólver na frente do carro. Desce. Que isso, velho. Desce, filha da mãe. Aí já me pegou pelos cabelos. Você falou, vou morrer agora. Vou morrer agora. Aí ele tá, tirou pra cima. Filha da mãe, velho. Aí a gente subiu três andares. Bateu na porta da casa dele. Ele falou, peça desculpa pra minha mulher. Aí ela abriu chorando. Para com isso. Isso é briga de jogo. Eu nem conheço ele. Pelo amor de Deus, solta ele. E aí quando ele deu o tiro pra cima, todo mundo ouviu. Os caras se assustaram e saíram. Aí nisso chegou a galera. Aí seguraram ele e levaram pra dentro da casa. E eu fui jantar com a minha gatinha e tal. E fiquei de boa. Só que eu atinava. Eu não tinha noção, velho, do perigo que eu passei. Pois é, pô. Tu é doido. Aí no outro dia mesmo, quando eu cheguei pra treinamento, eu comentei. Os caras, você tá louco, velho. Aí deu televisão, foi pra dano. Era a doutora Kátia Alves na época. Ela, pô, era torcedora acho que do Vitória. E aí ela falou, não. Se ele chegar a 300 metros perto de você, ele vai preso. Ele vai ter que se apresentar. Aí ele se apresentou e aí... E aí só que nós tivemos uma conversa na rádio. Eu pedindo desculpas e ele aceitando as desculpas e tal. E nós tivemos esse... Só que pessoalmente a gente nunca mais se viu. Mas eu tive pesadelo com esse cara me matando. Eu sofri na época. Tive que sair do Casa Blanca. Aí fui morar num hotel. Meu pai veio pra cá porque saiu no Jornal Nacional. E o cara tentou me matar. Então foi uma situação... É, foi grande a situação. Foi grande.